Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar pra vocês de um assunto que eu tô muito feliz e eu acho que vocês também já devem ter visto no vídeo de recebidos, no snap, no insta, em vários lugares mas eu não podia deixar de fazer um vídeo contando pra vocês um pouquinho de cada produto da minha coleção de produtos Fabi Santina para o cabelo junto com a Sweet Hair foi o projeto Produto dos Sonhos que a gente fez, eu falei pra vocês num outro vídeo lá atrás mostrei também nos vlogs da gente lá na fábrica conhecendo o processo, escolhendo a embalagem, os produtos e tudo mais então foi assim, um processo muito legal e agora é incrível ver o produto pronto, sabe? ver o produto aqui e tá na venda, gente, é maravilhoso! ó, esses são os meus três produtos, eu vou mostrar pra vocês cada um deles e explicar também pra que eles servem mas tem outros produtos de outras blogueiras maravilhosas, eu vou deixar o site aqui é www.produtosdossonhos.com.br barra loja pra vocês verem os produtos de todo mundo e o meu é barra loja barra fabi-santina, mas eu vou deixar tudo aqui embaixo, os links todos mas tem produto de várias meninas, ó tem o shampoo demaquilante da Raca Minelli, aí também tem o outro produto dela tem o shampoo detox da Vanessa shampoo esfoliante da Andresa Goulart tem o surf spray da Laila Coelho esse aqui eu tô doida pra testar e tem o shampoo reconstrução da Kate Castricine tem outros produtos das meninas, tô mostrando só um de cada pra vocês verem que tem outras opções incríveis também mas agora eu vou mostrar pra vocês os meus queridinhos ops os meus produtos primeiro, eu vou mostrar esse aqui gente, ele é incrível ele é maravilhoso é o Hair Splash sabe Body Splash, que é um perfume pro corpo? esse é o Hair Splash, que é um perfume para os seus cabelos e sim, é perfume pro cabelo mas ele tem duas funções além de perfumar o seu cabelo na verdade ele tem várias funções porque ele dá cheiro pro seu cabelo ele perfuma o seu cabelo ele dá brilho pro cabelo tudo isso leve, tá? sem deixar o cabelo duro, nada disso e ele tem filtro solar, ele tem proteção solar tudo em um produto só e tem mais uma coisa ele não só dá perfume pro cabelo ele não só perfuma como ele não deixa o seu cabelo pegar odores como você vai num churrasco aí tem um cheiro de churrasco rolando, né? o seu cabelo não vai ficar cheirando churrasco de todo mundo vai mas o seu, se você tiver usado o Hair Splash não vai se você tá no meio de uma rodinha e as pessoas tão fumando cigarro o seu cabelo não vai ficar cheirando cigarro ele é maravilhoso eu que escolhi esse perfume, gente eu que escolhi essa fragrância e ela é incrível dá brilho pro cabelo protege do sol fica perfumadíssimo cheirosíssimo é incrível vocês tem que experimentar minhas amigas todas que vieram em casa outro dia experimentaram e queriam roubar o meu eu falei, não, não dá porque só tenho esse aqui sem falar que a embaladinha é linda, né? gente, olha que lindo ele é roxo aí tá escrito Hair Splash da FAB Santina Sweet Hair criado o produto dos sonhos aí tá falando essas coisas que perfuma os cabelos dá brilho ó, é linda esse é um dos produtos ele tá disponível lá no site por 32 reais gente comprem vocês não vão se arrepender garanto bom, outro produto esse daqui é pra vocês terem na bolsa de praia pro verão esse aqui é incrível pra vocês levarem na praia não só na praia tá? agora no verão no calor na piscina mas não só pra piscina e mar pra tudo só que pro verão ele é maravilhoso por quê? ele é tanto pro rosto quanto pro cabelo e ele chama levin internal ele é um levin com proteção solar ele elimina o frizz e ó eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui pensando em minimizar espalha e aplica no cabelo finalize como desejar então você pode fazer isso e deixar ele secar naturalmente eu acho isso aqui maravilhoso pra quando você sai do mar pra ir pra praia também você passa vai pra praia aí você sai do mar ou sai da piscina aquele cabelo tá tipo aí você vai passa o creme já desembarassa e aproveita que ele tem proteção solar também né e pra pele você aplica sobre a pele úmida ou seca espalhando de maneira uniforme então ao menos que a pele ah minha pele tá toda estourada isso aqui tá machucada aí você não deve aplicar mas fora isso é pra hidratar a pele e gente maravilhoso esse aqui eu recomendo todo mundo ter um na bolsa de praia no verão hein recomendo super agora o outro eu não tenho como falar qual que é meu queridinho porque cada um tem uma função diferente que são minhas queridinhas mas vocês sabem que eu adoro cabelo cacheado hoje ele tá só um do lado não tá cacheado mas eu adoro cabelo cacheado e meu cabelo não é fácil de ficar cachado ó aqui por exemplo já tá meio liso eu não passei nenhum produto antes de cachear porque chegou hoje então eu só tenho o outro que era a amostra e eu tenho que passar alguns produtos às vezes pra fazer ele ficar cachado só que eu não gosto que ele fique cachado e duro eu gosto que ele fique cachado com movimento então aqueles sprays de fixação extra forte não sei o que eu não gosto muito de usar e aí eu às vezes eu uso alguns produtos mas eles não ajudam realmente o cacho a ficar ali na hora ele tem uma proteção térmica mas nada que faça com que o cacho fique e aí lancei o produto cachos perfeitos esse produto ele tem proteção térmica e ele ajuda a deixar o cabelo cacheado eu vou ler o que tá escrito aqui pra vocês ó criamos um finalizador com ação antifriz e nutrientes que hidratam e ajudam a modelar os cachos reduzindo o volume e deixando os mais definidos deixa eu falar isso aqui é tanto pra quem tem cabelo liso e quer cachear com a ajuda do baby liso ou da chapinha e pra quem já tem cabelo cachado a minha amiga veio aqui e ela tem cabelo cachadão eu falei a amiga testa ela saiu do banho né tomou banho e usou como finalizador de cacho em vez de usar o que ela sempre usa e ela amou e o perfume é o mesmo de todos os produtos é o mesmo perfume maravilhoso e ela amou então é tanto pra cabelo cacheado tanto pra quem quer cachear o cabelo ó modo de usar para cabelos cacheados lave os cabelos lave os cabelos e aplique o modelador sobre o comprimento e as pontas com os cabelos úmidos ou secos de forma uniforme deixe secar naturalmente ou utilize um difusor para finalização para cabelos lisos meu caso lave os cabelos seque 80% e aplique o modelador de cachos sobre o comprimento e as pontas de forma uniforme então assim tá terminando de secar o cabelo aplica ali o aplica ali o produto pra cachear o cabelo no cabelo todo aí você termina de secar então assim um pouco antes de secar você aplica o produto termina de secar e aí você vai usar o babyliss a chapinha o que você quiser pra finalizar o seu cacho o seu cabelo não vai ficar com aquela sensação de cabelo duro e vai durar gente, ele dura vocês querem que eu faça um vídeo? eu vou fazer um vídeo cacheando o cabelo e mostrando como meu cabelo ficou no final do dia vocês querem esse vídeo? quem quer esse vídeo? comenta aqui eu vou fazer esse vídeo mostrando eu cacheando o cabelo com o meu cachos perfeitos e aí eu vou mostrar como meu cabelo vai estar até o final do dia se ele ainda vai estar cacheado ou se ele vai estar totalmente liso vou fazer esse vídeo pra vocês, hein? bom, esse aqui é spray mas os outros dois eles são um creminho então eles são um creminho tipo um branco meio verde de água é um verde de água clarinho tá vendo? eles são muito cheirosos ó então esse daqui por exemplo você não precisa usar muito tá? no cabelo você põe um pouquinho na palma da sua mão e aí você espalha e aí você passa no cabelo de uma forma uniforme e aí depende da quantidade de cabelo que você tem você põe mais você põe menos o normal que você colocaria de um creme que você usa no cabelo agora eu tô com a mão cheia de produto bom, todos estão à venda lá no site é produtodossonhos.com.br barra loja barra fabi-santina mas eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo que é mais fácil esse daqui tá 32 reais e os outros dois tá 31 cada um gente comprem experimentem comentem aqui o que vocês acharam e o que vocês acharam do perfume que é maravilhoso e não deixem de conferir lá no site os produtos das outras meninas que também são incríveis eu quero testar todos e é isso espero que vocês tenham gostado eu tô muito feliz de estar lançando esses produtos que tem tudo a ver comigo eu adoro cuidar do meu cabelo até os próximos vídeos beijo tchau tchau